Em rondas pelo bairro da Paz, na rua Castro Alves, os policiais militares da ROCAM avistaram Cleomildo Rego da Silva, que estava em frente a uma residência de condomínio. Durante a revista, em um dos bolsos da Bermuda, foi encontrado dois papelotes de uma substância tipo cocaína. Dentro do imóvel onde ele mora, foi encontrada uma sacola com uma certa quantidade da droga. Na delegacia, Cleomildo relatou trabalhar como mecânico e negou a prática do crime. Não devo nada, eu sou trabalhador. Trabalho de quê? Sou mecânico. É o glória? Não. Não é traficante? Não. E a sua droga? Não sei, não. Cleomildo ficou preso para os procedimentos da justiça.